Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bons e é meus filhos. E hoje o unboxing pedido demais, porque Realme será o novo matador da Xiaomi, esse tipo de coisa. A galera briga muito nos fóruns, eu já observei muitos aparelhos, já tive aparelhos da Oppo, acho que foi um dos primeiros canais a fazer review e unboxing de aparelhos da Oppo. Pra quem não sabe, Oppo é uma das marcas mais vendidas da China. É Oppo, Vivo, OnePlus, só pra você ter uma ideia. Uma empresa que tem todas essas marcas. E os caras estão vendendo muito, na India e na China. Esses caras estão perigosos, e esses caras vão sim dar trabalho pra Xiaomi. Na China já dão né. E aos 3 ou 4 anos quando eu falava que a Xiaomi ia bombar e ia estourar, o nego não acreditava. E eu falo mesmo da Realme, da Oppo. São aparelhos excelentes, custo benefício. Mesma tática da Motorola quando voltou no Brasil. O cara vende coisa muito boa, e consegue reduzir a margem pra vender um produto com uma qualidade boa. E ta chegando aqui na América do Sul, é um excelente aparelho pelo preço. Já vi bastante vídeo sobre eles, bastante gente especializada falando isso. Faço parte de alguns fóruns da China, XIA, enfim. E o cara ta consumindo muito e fazendo muito conteúdo pra ele. Então vamos fazer um unboxing, primeiras impressões aqui do Realme 5. Já ta vendendo no Brasil, vou deixar o link aí abaixo pra quem tiver interessado. Com cupom de desconto também pra quem tiver interessado. Vou ver se descola o cupom de desconto, eu sempre consigo na amiguezeira, vou deixar aí abaixo. Vamos abrir aqui. Ele é um aparelho voltado galera, pra quem quer pagar pouco. Entendeu? Vamos ver aqui. Capinha, já vamos deixar aqui. Manual. Mais umas coisinhas aqui, nada demais. Já vamos mexer nele aqui. Ele vem com seu carregador e seu USB tipo-C. Não, não é tipo-C, ele é um convencional. Talvez pra reduzir preços, porque ele ta num preço realmente muito bom. O muito bom que eu digo galera, é bom pela situação planetária. Aumento de preços, pandemia, governo, enfim. Abri aqui ó. Primeiramente, pegada. Deixa eu ir ligando ele aqui. Ele já vem com película viu. Já tem uma película nele. Mano do céu. Que aparelho bonito da porra. Cara, olha isso aqui. Não parece, sabe aqueles filmes que os cara ta na escavação na Antártida. Aí precisa achar um rubi maldito, algo assim ó. Então, não falei com você Gugu. Pois é. Pois é. Desculpa, não quis te deixar chateada. Achamos o rubi, vamos agora unir. Falta mais 5 rubis agora, de várias cores pra ganhar o poder definitivo. Olha cara, é muito bonito. Que que é isso? Porra. Por falar em bonito, faça um ato bonito ó. Passa aí galera, se inscreva no canal, estamos com vídeo todos os dias, só dica quente. Aperte o sininho, a opção todas. E se quiser concorrer a prêmios todos os meses, vídeos antes, muitas dicas, cupons, seja membro do canal. E tem nosso grupo do Telegram aí abaixo. Tô sempre colocando umas coisinhas lá, a gente ta trocando uma ideia. Faça parte do nosso grupinho e esquematizada do Telegram, beleza? Aqui ta sua tela 6.5 polegadas, a pegada é muito boa. Vamos falar um pouco da tela, uma tela IPS LCD. Botão de ligar, embaixo, entrada pra fone de ouvido, entrada pro carregador e seu alto-falante. Do outro lado, botões de volume e a entrada pro chips. Atrás, impressão digital. Olha as inscrições, realme e tal. Cara, ele é muito bonito. E aqui, suas câmeras. Tem uma câmera de 12 megapixels, com abertura 1.8, ela é bem aberta. 8 megapixels ultra angular, 2 megapixels macro e mais um sensor de 2 megapixels pra profundidade. Detalhe, pelo preço dele, ele já grava em 4K 30 frames. E na frente sua tela, sua câmera em gotículas. Estamos dando uma mexida aqui nele. Uma coisa também que a galera compartilha muito e fala que gostou muito dele. É porque ele, essa versão, ele tem opção de 3GB e 4GB de RAM. Essa versão mais barata é de 3GB de RAM, 32GB de memória interna. Mas a galera fala que ele tem um desempenho, a interface também, a ColorOS. Ajuda muito e ele tem um desempenho muito rápido, muito bom. Justamente pelo preço que ele é vendido, enfim, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, é um pouquinho mais caro. Porém, enfim, em todo lugar os preços estão caro. Porém, ele está em um ótimo valor. Aquilo, é um ótimo valor. Se a gente for comparar tudo o que está acontecendo. Poderia ser mais barato? Poderia. Mas um aparelho de 3GB de RAM e 32GB, está esse preço quase em todo lugar. Mas ele já grava em 4K, tem uma interface com mais funções. Ele é bem rápido. Sua câmera de selfie são 13 megapixels, mas a abertura já é 2.0. Geralmente as câmeras frontais, os aparelhos intermediários já é 2.4, pra cima. A bateria 5.000mAh, já tem o Bluetooth 5.0, geralmente os aparelhos desse preço tem o Bluetooth 4.2. Então quer dizer, é um monte de coisinha que parece besta, mas explica porque ele está vendendo tanto. Na questão das câmeras a gente já vai ver, vou dar uma mergulhada aqui por ele. Aqui a abertura parece meio Android puro, só que a interface dele é totalmente customizada. Mesmo assim ele tenta te dar pela visibilidade aqui, uma coisa mais limpa. Olha o desempenho dele. Cara, 3GB de RAM. Ele tem uma transição legal aqui a barra, olha que bonito. Tá vendo? Meio transparentão, tem muitas opções. Um aparelho interessantíssimo. Vamos mexer um pouco nas câmeras dele daqui a pouco, eu gostei muito da pegada. Na parte do processamento, o Snapdragon 665. Ele é como se fosse, pra vocês identificar, o Motorola G8 Plus. Ele tem um processamento que vai rodar tudo, vai reduzir os frames de jogos mais potentes, enfim. Toda aquela redução que eu preciso fazer, vai. Ele tem uma interface própria pra jogos então, isso já vai ajustar muito. Ele tem 3GB de RAM, a interface inteira já vai arrancar tudo da RAM, pra ficar focado no jogo. O que a maioria das interfaces hoje faz. Lá no XDA eu tava vendo, não lembro se foi realmente no XDA. Eu tava vendo uns fóruns sobre ele, a galera falando sobre isso. Já querendo fazer uns modos pra ele. E a galera falando que realmente tá com desempenho bacana pra jogos. Porque a galera quer saber só de jogar. É bom pra jogar? Então é aquilo. Tem as suas reduções, como todo aparelho desse preço e desse hardware tem. Enfim. Mas vamos lá, eu quero ver agora as câmeras dele. Enfim, antes da câmera, vamos ver o desbloqueio. Cadastrei já. Cara, desbloqueia rápido. Mano, ó. Muito rápido pelo preço dele. Na boa de todos os aparelhos que eu peguei com o Snapdragon 665, essa faixa de preço. Nenhum desbloqueia mais rápido que ele. Pra começar. Nossa, eu to elogiando muito o aparelho. Tem pontos negativos? Todos os aparelhos tem. A gente precisa de uma análise mais profunda. Aqui são as primeiras impressões que eu to tendo. Tô gostando, já usei alguns Opus. Cara, a toa que os cara tão evoluindo. Vamos ver agora a câmera mexendo na interface dele. Ele fica a marca de dedo viu galera. Olha isso aqui. Muita marca de dedo. Aqui a sua interface. Vídeo. Então já grava em 4K. Vamos ver algumas opções aqui. Algumas opções de filtro já pré-selecionado. Configurações. Botão de volume, escolher o que o botão de volume faz. Botão de obturador, localização. Inverter selfie, isso aqui eu gosto. Vamos aqui. Foto. Modo retrato. O HDR, vou deixar ativado. Modo panorâmico. A lente, aqui já ativou a lente ultra-angular. Aqui ó, aqui é a câmera normal. Se você apertar aqui, já vai para ultra-angular. Olha como você ganha muito campo. Cara, isso aqui é animal velho. Câmera ultra-angular. Ele tem ultra-angular e tem a macro já, um aparelho desse preço. Câmera de zoom. Ele tem a zoom na ultra-angular. A zoom no normal e a zoom na ultra-angular. Porra. Olha a zoom de 5x. Já é de 5x eu acho que já é digital. Mas a de 2 não ó. Ou é híbrido. Olha cara. Tira uma fotinha. Ó, o HDR dele é bom porque eu estou contra a luz aqui. A ver se tem uma forma de eu mexer. Tirei, deixa eu ver aqui se tem um pré-editor aqui já. Desfocar. Ah, tem o modo desfoque mais ou menos. Você seleciona a área. Geralmente quando você usa o modo foco, o modo retrato, ele perde um pouco de textura. De nitidez. É normal isso. Em todos os celulares são isso. Olha cara. Ele tem um sharpner, um sharp grande. Ó, desfocou muito bem o fundo. Pelo amor. E pode ver que está mais claro lá fora, mais escuro lá fora. Ele conseguiu condicionar bem a luz. Agora eu vou tirar a câmera frontal. O legal é que a câmera ultra-angular, meu, ela é muito angular. Olha isso velho. Pode fazer TORS. Olha cara. É muito angular. Ela é 25 milímetros. Mas quando ela tem de graus, sei lá, acho que ela tem uns 107 graus pra mais. Tirar uma foto aqui no modo retrato. Vou deixar meu boneco é preto. Com o preto aqui ó, pra errar o corte mesmo de propósito. Pra gente ver se ela consegue tirar a foto. Se ela consegue contornar o boneco. Ele não vai conseguir. Puta que eu porra. Ah, ela deu uma errada. Mano, olha a luz como ela conseguiu meter o HDR na luz e compensar toda a luz no meu rosto. Aqui ó. Cara, que nitidez do caralho essa porra dessa câmera, olha isso. Aqui que ela se enganou ó. Ó, ta vendo? Ela perdeu aqui ó. Mas igual eu falei pra você, fiz pra se perder mesmo, achei que ia se perder até mais. A textura do boné cara. Olha a textura do meu nariz, que eu preciso de uma limpeza de pele. Narizão de popoca, de batata. Olha o recortezinho aqui. A câmera é do caramba. Detalhe, ela é ultra-angular. Se ela fosse tipo 50mm, 40 e poucos, ela ia me cropar mais, o rosto ia ficar mais uniforme. E possivelmente aumentar a nitidez, porque ela pega menos ângulo né. Que aparelho hein. Vídeo, vou gravar um vídeo da câmera frontal. Agora não vou gravar. Falei pra olhar pra televisão. Vou gravar um vídeo da câmera frontal agora. Podem ver aqui ó, ela já netificou meu rosto e cravou no meu rosto cara. Porra, isso aqui é legal hein, é bem útil. Então vou gravar o vídeo agora, a partir de agora. O áudio é do celular. Então ó, pra eu que to vendo aqui, eu cravei. Mano, puta animal. Mas é aquilo, eu sempre falo. Eu olhando aqui pra tela do celular, parece que tá muito bom. Mas vocês aí estão vendo o resultado real aí do meu lado. Eu não to tendo acesso até, porque não ta editado o vídeo né. Pelo menos pra mim. Então vocês tem uma visão melhor do resultado final. E vou testar a macro galera. Ó, vamos ver aqui se ele não ta acessado, ou ele deve fazer isso de modo automático. Eu não tenho a câmera de... Ah galera, ele identificou. Ele identificou agora ó, lente macro. Eu coloquei, ele identificou que é macro e... Vamos ver se eu consigo focar aqui. Ó, plantas verdes, inteligência artificial. Falando que são plantas verdes. Tô chegando perto, quero que ele entenda que é macro. Ó, ativou lente macro. Ó, ele ta focando aqui ó. Eu quero que ele foque aqui na cabecinha da planta. Ah pá, é aqui ó. Eu dei um zoom dentro do macro. Ele já meteu o motobuque artificialmente, lente macro. Agora foi. Ah, você dá um 2x nele. Câmera 2x dentro da macro. Mano, que porra louca que esses malucos estão fazendo. E você dá 2x dentro da macro cara. Eu quero que vocês entendam justamente isso. Ele ativou aqui, lente macro. Beleza. Eu dou um zoom de 2x aqui. Essa é a distância, ok. Eu dou um zoom de 5x ainda. Caralho velho. Que porra é essa? E aqui ó, ele perdeu um... Eu vi que o pós processamento tentou compensar o preto aqui ó. Mano, olha isso velho. Então isso que eu acho legal cara. Uma análise de skin meio por cima. Hoje as câmeras estão basicamente iguais em determinado preço. As câmeras até mil e pouco. As câmeras até dois mil, enfim. Elas meio que se batem. É difícil você escolher a melhor. Uma vai ser melhor nisso, melhor naquilo. Você vai tirar 20 fotos. Uma vai ganhar em 10, outra vai ganhar em 10. Então, eu sempre falo pra galera. Vai escolher aparelhos por foto. Pegue os aparelhos que te de melhores opções. Esse aqui ele tem um zoom, tem um macro, tem uma puta ultra angular atrás. E na frente também, então quer dizer, pra quem cria conteúdo... Cara, olhando assim, pré-análise. O melhor aparelho que eu experimentei nessa faixa de preço. Nem digo na faixa de preço, porque ta um pouco mais alto como todos os aparelhos. Vamos dizer nessa gama de categoria. Nessa categoria de intermediário e intermediário. Tem intermediário, entrada de intermediário, média intermediário, saída intermediário, premium, enfim. Todo mundo sabe da palhaçada que virou. Dentro dessa linha intermediário e intermediário. Linha Moto G8 Plus, Power, Redmi Note 8, que também é um excelente aparelho. Ele se destaca em cara, porra. Apesar da câmera ser 12 megapixels, pixels não é tudo. Mas eu gostei da dinâmica que você consegue ter com o aparelho. Então quer dizer, no geral um aparelho te dá excelentes opções cara. Agora sempre que os caras vendem muito, os caras... Mano, essa Oppo, essa marca a Realme, vai dar trabalho. Já ta dando trabalho em vários lugares do mundo. Esses caras estão chegando forte. Cara, excelente o aparelho. Posso dizer isso, minha pré análise de primeiras impressões. Botei a capinha aqui pra vocês verem também. Porra, que capinha. Errado a forma aí, por nada não hein. Mano, não consigo por essa capinha aqui não. Ta bastante mancha de dedo já o aparelho, não tem como. Da pra ver um pouco os nuances, mas perde a graça. No geral o que eu posso dizer, vou deixar o link aqui embaixo pra quem estiver interessado. Vou ver se eu descolo o cupom de desconto. Mas cara, de onde adquirir estoque todo no Brasil. Então não tem perigo de ser taxado. Excelente aparelho na minha pré análise. Aproveitando, clica aqui agora. Nessa bolinha. Na tela, ta aí na tela? Clica na tela nessa bolinha aí. Se inscreva no canal e a gente já vai. Valeu.